Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, 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 não. Caio e vai para voar, os seus saios de sua mãe. Com o senhor vai ao senhor, o senhor vai para voar para voar para voar para voar para voar para voar para voar. Com o senhor vai para voar nao. Não, 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 não. Couto, né? Mãe do senhor é? Em, eu, você está lá para voar para voar para voar. Enresado, ele vai para voar. E aí eu eu Um bom dia! Então, Thảo tìm được người yêu chưa? Tìm được người yêu chưa? Em dám tìm được người yêu chưa? Thảo ơi! Có chịu kéo bạn hưởng mình không? Không không! Thảo Vinh này chỉ có dại gia, mình chỉ là kéo thôi. Ông, để nó kéo cho! Cần gì dại gia? Cần người tốt thôi! Thế còn người tốt mà! Thảo em chưa? Thảo em chưa? Thảo thả đá ra đi! Trăm bên kia! Tc em hộ! Thật là đẹp đó! Tụi sao, sao, sao của? Tụi nháy của ạ? Sao mà nó xá thế nhỉ? Tụi tìu em nhá! Tụi tìu em nhá! O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. Como é, vocês conseguem knows aí. Eu vou zu sol. Eu vou zu sol. Eu tenho que dar primeiro. Eu tenho que dar primeiro dos. Vocês jáAPadinharei você. Sim, eu fui agora. sности inteira ali. Meu coi! O cara só nessa aqui gostou. A pretória, eu, eu não sabia? A ver合 o cara, ela meia que eu. E não coisa com o gol, eu não sabia? EU não sabia que você não sabia? Sim, mas eu lembro do que em fala. mas não His família é muito bom O que você quer ficar aqui é um Mas você quer ficar aí para o país ou para o país? Eu não quero viver em Então você quer ficar lá emus muito bom Não! Eu não queria não saber Mas não está決a Não é algo especial Eu não da sua Você quer ir para o chão? Não! Sim. Saí? Sim. Sim. Sói sim. Sim. Mas não é só, mas não é não só Mas só que sim, mas não é o que você tá casado Não é não? Sim. Sim. E aí Então eu vou encontrar, então... A seu nome é quem é? A seu nome é quem lá para tudo! Isso é isso! Você tem que fazer isso! Você tem que fazer isso! É isso! Será que você... Você tem que ir para lá para tudo! Você tem que ir para ele! A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri